Quando eu era uma criança, em meados de 1512 antes de Cristo Esse brinquedo que vocês estão vendo era uma febre entre a criançada É o famoso Tamagotchi Era basicamente um bichinho virtual que você tinha que cuidar Alimentando ele, divertindo ele E é claro, caso você não cuidasse bem dele, ele poderia até mesmo morrer E esse bagulho era uma febre Todo mundo levava o seu Tamagotchi pra escola Menos eu, porque minha mãe não deixou eu ter um Tamagotchi quando eu era criança E hoje eu sou extremamente frustrado por causa disso A minha mãe falava que eu não podia ter um Tamagotchi Senão ele ia começar a chorar no meio da madrugada E ia acordar todo mundo Chorar no meio da madrugada? Sério mesmo, mãe? Esse era o problema? Ah não, dona Cláudia, pelo amor de Deus, dona Cláudia Pelo amor de Deus Então no vídeo de hoje eu vou resolver o meu trauma de infância Jogando Free Beat Buddy Que é basicamente um Tamagotchi só que no meu computador Jesus amado Esse aí que é meu bichinho virtual? Rapaziada, presta atenção na cara dele Nas bochechas caídas Vê se esse bichinho virtual não parece um velho Idoso carcomido de mais de 70 anos O bichinho tem até as pálpebras caídas, fi Se você pressionar o botão de sair Ou fechar a janela Eu vou morrer Se você clicar no X Eu morro É assim que funciona Eu não tenho muito tempo para viver Mas eu ainda não quero morrer Então por favor Não feche o jogo É assim que eu imagino a voz do meu bichinho virtual, galera Mas é É assim que funciona a mecânica do jogo A gente tem o nosso bichinho virtual Mas se a gente sair do jogo Ele vai pra vala Acabou a vida dele Zé Fini Mortim da Silva Ele morre Basicamente é isso Fechou o jogo, ele morre Aí eu tenho três opções do que eu posso fazer Alimentar ele Colocar um código promocional Ou sair do jogo O que significa Tchau Morte Código promocional? Eu não sei de nenhum código promocional Que eu posso colocar aqui, não Remédio pra coluna Pô, o código promocional não deu Que sacanagem Foi mal, meu querido Você vai ter que continuar com essa dor no ciático E a culpa não é minha, não Então, galera Já que a gente tem muita coisa pra fazer Vamos alimentar ele, ó Vamos dar aqui uma comida Ih, caiu, sei lá, mano Pedar de pera na cabeça dele Vamos alimentar ele de novo Porque a comida não foi pra boca dele Ô, seu jagunço do caramba É pra você usar a boca pra se alimentar Não um coco da cabeça Eu não estou com fome Sério Eu acabei de te dropar um cookie delicioso com gotas de chocolate Feitos pela vovó Não a sua vovó, né Porque você já tá velho Então, a sua vovó já foi pro céu, ó Tem cota, meu filho Mas é sério, galera Não tem mais nada pra fazer Eu tenho que ficar jogando comida pra ele, ó Olha que bicho tonto A comida cai em cima da cabeça dele Ele não faz nada Olha que bobão, gente Pelo amor de Deus Pare Eu não quero comer Eu sinto muito Não tem mais nada pra fazer nessa porcaria de jogo A não ser ficar jogando comida na sua cabeça Então vamos encher o bichinho de comida, galera Uma hora ele vai ficar com fome, não é verdade? Ok, agora eu estou começando a ficar preocupado O jogo vai crachar Isso significa que eu vou morrer Aqui, use isso Ah, eu tava colocando tanta comida na tela Que tava ameaçando o jogo crachar O jogo crachar, vocês já sabem, né É vala pro nosso pobre idoso Então eu posso limpar agora, pronto Obrigado Se você ficar por aqui Eu posso te entreter Inclusive, o meu nome é Liders Eu deveria ter dito isso antes Agora deixa eu jogar um jogo com você Liders? Liders não parece um nome de velho Seu nome deveria ser, sei lá Sebastião Alcindo Se você for do sexo feminino Você pode se chamar Vânia Vânia Belo nome de uma senhorinha de 80 anos, não é mesmo? Enfim, vamos pra nova opção E fazer ele entreter a gente com o jogo Tente pegar as bolinhas que eu tacar Beleza, então a gente tem que pegar as bolinhas que ele taca Nossa, que divertido, hein Brincadeira de 12 é sempre assim Ó, eu deixei a bolinha já cair, mano Eu sou um jegue Pegou? Pegou? Boa Pegou Beleza, já peguei 6 bolinhas Só uma que eu derrubei, galera Porque eu sou meio abobado, né Não, deixei cair outra Porque eu tô falando com vocês De novo? Malaga de ser burro, jegue Parabéns Isso foi divertido, certo? É, foi Nossa, foi muito divertido mesmo, hein Uh, uh, uh Como eu estou feliz Ok, nós limpamos os objetos e... Não Nossa, que susto Por um segundo a gente tinha crachado o jogo Eu pensei que se fosse matar Eu estava na escuridão Ok, me dê um minuto Que eu quase tinha um ataque cardíaco Nem me fala, meu parceirinho Eu achei que o jogo tinha crachado Eu ser tido pra vala Caraca, maluco Do nada o jogo ficou com a tela preta Eu pensei O Alcindo morreu É, esse é o nome dele agora, galera Nada de leaders, não É Alcindo É nome digno de um velho Parece que agora a gente tem Uma nova opção aqui Que são missões Aí sim, meu parceirinho Eu gostei Que eu adoro uma quest Que isso, mano Do nada virou um RPG o bagulho Uh, tá Agora ele está batalhando com um monstro Estilo uma batalha de RPG Ele está no level 1 Mas ele vai alcançar o level 2 agora Eu não estou fazendo nada Eu só estou assistindo ele matar os bichos Ah, agora que ele ganhou mais um level Eu tenho 3 opções Eu posso recuperar a vida dele Aumentar a chance dele dar um ataque crítico Ou aumentar a vida máxima Vamos aumentar a chance dele dar um ataque crítico, rapaziada Vamos ver, ó Ele está indo para mais uma batalha de RPG Agora ele está dando muito mais dano Eu acho Eita, apareceu um bicho mais poderoso agora, hein Será que você vai aguentar, Alcindo? Seus braços já não são fortes como antes Vamos aumentar de novo o dano que ele pode dar, galera Porque o Alcindo foi para a academia malhar Para ele ficar mais marombo para matar esses bichos Esse aí é o fantasminha Papai Noel Ele está com a touca de Papai Noel Nossa senhora O Alcindo está levando uma sova da gosma verde Esse aí é o coco do olho gigante Que é literalmente um coco com olho Criatividade zero desse Tamagot Na hora de criar monstros Agora, eu acho que eu vou recuperar a vida dele E ele vai para o level 4 Meu Deus do céu Parece ser um outro bichinho ali diferente Mas ele parece ser fraco Não está apresentando muitos desafios, não Mentira, esse aqui está muito mais poderoso Eita, lasqueira Vai, Alcindo, pelo amor de Deus Se você precisar do seu remédio para a figa Você fala que eu pego para você Ah, agora a gente pode realmente aumentar o ataque dele E aumentar a chance dele dar dano crítico em 10% Vamos aumentar a chance de crítico, galera Não deu crítico Ah, agora ele deu crítico Nu, arrancou a vida para caramba do inimigo, meu filho Esse é o nosso Alcindo O senhorzinho mestre dos RPGs Meu Deus O Alcindo vai morrer Não Ok Eu estava esperando que você ia conseguir Um level mais alto que 5 Alcindo, você vai morrer Você perdeu toda a sua vida Ah, não, não, não Não, calma, galera Não, não Era só um jogo Ele perdeu a vida no jogo Mas ele não morreu na vida real Também não é vida real, né Porque ele tá Ele é um programa de computador Vocês entenderam, vai Ah, ele vai me dar um código promocional, galera Holiday Feriado, feriado Ele me deu o meu primeiro código promocional Então vamos vir aqui e escrever Holiday Tá, então agora a gente tem aqui, galera Uma janelinha para feriado E ele tá num barco no meio do mar O que isso significa? Isso é ótimo, não é? Eu só vim aqui uma vez na vida Mas daquela vez eu estava sozinho Mas agora eu tô com você É isso aí, Alcindo Tamo junto, meu parceiro Nesse barco virtual feito de pixels A comida O joguinho de bolas Você me fez até chegar no level 5 Eu acho que se você estivesse planejando me matar Esse, então, seria o lugar da minha morte Eu estaria feliz de morrer aqui Nossa, que pesado Se eu planejasse matar ele E eu fizesse isso nesse mar Ele morreria feliz Credo Você acha que nós deveríamos continuar vivendo? Ahn... Juntos? Bom, tamo de volta aqui na tela normal do jogo Oh, isso é tudo, então Isso tudo era apenas uma amostra grátis Eu espero que se você pagar por outro bichinho virtual Eles vão gostar de você Assim como eu gostei de você Caraca, galera, lascou O alcinho do nosso bichinho virtual Era apenas uma amostra grátis Ou seja, a gente só pode fazer algumas poucas coisas com ele E a gente precisa pagar por um bichinho virtual Pra realmente destravar tudo que é possível Pra você se divertir com o bichinho E ter mais coisas pra fazer com ele ao longo do tempo Imagina que é tipo a demo de um jogo A demo de um jogo é só realmente uma demonstração É uma parte pequena do início do jogo Pra te convencer a querer jogar o resto E aí sim você tem que comprar pra ter a experiência completa do jogo E o alcindo é basicamente isso Como vocês podem ver aqui tá escrito Amostra grátis conteúdo completo Ou seja, não tem mais nada que a gente possa fazer de novo Posso até tentar vir aqui no código promocional E colocar Holiday de novo Pra ver se pelo menos a gente tem chance de fazer um passeio de bar com ele Não dá, mano, não aparece nada Eu não posso jogar mais com ele Eu posso dar comida pra ele? Bom, eu posso dar comida Mas aí provavelmente tem chance de crachar o jogo E aí ele vai morrer Eu posso limpar a comida que eu joguei E infelizmente é só isso Eu acho que eu só posso agora dar comida pra ele E limpar a comida que eu jogo pra ele Meu Deus do céu Não tem mais nada pra gente fazer A única opção que nos resta Que a gente não clicou ainda É a opção de fechar o jogo E a opção de fechar o jogo Vocês sabem o que isso implica O nosso bichinho vai morrer Ah, mas que lasqueira, hein? Rapaziada Olha pra essa carinha triste do alcindo Como que eu fecho esse jogo agora, velho? Eu não posso matar esse bichinho fofinho Esse vídeo não deve ter mais que 10 minutos até esse momento E eu já tô completamente conquistado pelo alcindo caramba Eu não quero matar ele Socorro Já sei, galera, já sei E se eu vim aqui de novo no código promocional E escrever pay de pagar Sei lá, pagar pra ter a experiência completa com o nosso querido alcindo Ah, mano, não dá, mano, não dá A gente não vai conseguir pagar a versão completa pra ter o nosso bichinho virtual A última coisa que sobrou É o que vocês já sabem, galera É apertar o botão de kit Fechar o jogo Ou apertar o X do aplicativo E fechar a janela do jogo completamente Eu fechei o jogo Não tinha mais nada que eu pudesse fazer Eu fechei o jogo Eu tô aqui com a pasta do jogo aberta Com o aplicativo pronto pra ser aberto de novo Mas eu genuinamente estou com medo de abrir o aplicativo Vamos lá, galera Eu vou abrir o jogo de novo 3, 2, 1, vai É Não é nenhuma surpresa, né, galera A gente já esperava que isso ia acontecer Mas caraca, mano O bichinho podia ter só sumido, né Precisava deixar a caveira dele O esqueleto Os restos mortais Nosso querido bichinho virtual Na nossa cara Pra gente ficar traumatizado Ô, Alcindo Por que você se foi, Alcindo? Eu não queria fechar o jogo, Alcindo Eles vão embora tão cedo, rapaziada Eles vão embora tão cedo Faz um favor pra mim, galera Todo mundo aí escrevendo na sessão de comentários Rip Alcindo Presta aí a sua homenagem Para o nosso querido Tamagotchi Nosso querido bichinho virtual Que viveu com a gente Por longos 10 minutos Olha que estranho, galera Aquela mensagem de amostra grátis Sumiu daqui Será que agora se eu colocar Holiday, vai? Eu acho que eu preferia Não ter escrito Holiday Maluco, que cena mais triste Um pôr do sol No meio do mar Completamente no meio do nada Um barco E um cadáver Dentro do barco E olha essa música Que tá tocando, galera É uma música que te deixa Meio introspectivo Sei lá, mano É uma música meio pesada Meio pra baixo, tá ligado? Bom, eu acho que eu vou aproveitar Que eu trouxe ele pra cá E vou fechar o jogo em definitivo Porque como ele mesmo disse Se ele morresse Nesse cenário aqui No meio do mar No barco Ele morreria feliz Então eu acho que É o melhor lugar Pra gente poder deixar ele Encerrar o jogo completamente Tchau, meu querido Alcindo Foi um prazer ter você Nos últimos 10 minutos da minha vida Falou, meu querido Falou Você nunca mais Vai ter dor na coluna novamente Ah, e pra quem estiver se perguntando Ah, Jess Por que você então Não compra a versão completa Pra você poder ter Um novo Tamagotchi Um novo bichinho virtual Só que dessa vez Podendo utilizar Todas as funções possíveis No jogo Então, rapaziada Essa versão Que você paga Pra ter todas as experiências Ela não existe Eu tô aqui no site do jogo Que eu inclusive Vou deixar na descrição Desse vídeo E não existe Uma versão paga Pra você poder ter A versão completa do jogo Apenas Essa versão Experimental mesmo Que é a que a gente jogou Inclusive Mesmo que eu baixe O jogo novamente Quando eu abrir o jogo O meu bichinho Vai estar morto De qualquer jeito Então O jogo foi feito Pra ser isso mesmo Galera Uma experiência muito rápida Que mesmo sendo rápida Vai fazer com que você Crie um laço muito forte Com o seu bichinho virtual Mas que no final Ele inevitavelmente Vai morrer Porque uma hora Você vai precisar Sair do jogo Jesus amado Que experiência maluca Foi essa no vídeo de hoje Bom Eu vou ficando por aqui Novamente Eu peço pra vocês Deixarem aí nos comentários Rip Alcindo Em homenagem Ao nosso querido Tamagotchi E agora Eu vou ali Porque eu fiquei com vontade De pegar uma canoa E ir pro meio do mar Velejar no porro do sol Falou rapaziada Tchau Será que eu consigo Comprar um Tamagotchi Pra vender ele No final da rua?